Eu queria saber assim, Batista, que é diferente pra vocês se apresentarem no interior. No interior tá aqui, o ônibus tá aqui parado, a gente tá aqui no ônibus, minha gente, aqui vocês comem, tá uma bagunça, é tudo. Eles dormem aqui, comem aqui, se vestem aqui, mas aqui fora... Não, comer não pode. Não pode não? Não pode não. Comer não pode, comer não pode. Tem um monte de gente aqui, um monte de fã que fica louco no interior, ou porque nunca viu o limão com mel. Como é a emoção de vocês? Porque vocês sempre estão se apresentando em Caruaru, Bahia, Salvador. Vocês no São João, a gente teve a lindíssima sua pregação. Foi uma pregação, mais do que uma satisfação pra gente. Foi uma pregação, uma palavra de amor. Você falando da sua esposa, da sua doença. Então assim, como é pra você vir pra um interior mais próximo do teu público? Porque aqui tá o verdadeiro público. Você falou tudo, que eu venho do interior e poder cantar pro povo do interior, é uma satisfação sempre cantar todos os públicos do país. Mas no interior, é como você falou, existe esse carinho. Até porque o público da capital, todas as semanas eles participam de grandes shows, e artistas nacionais e até internacionais. Toda semana acontecem grandes eventos nas capitais. Então se torna um pouco que rotineiro. Mas no interior, ver aquele artista que você só vê na televisão, ver a sua banda, sua cantora, seu grupo musical, chegar, de repente chegar o ônibus, não só da limão com mel de qualquer artista, quando a gente chega no interior, é aquela satisfação imensa de receber um carinho um pouco mais poderoso. Um carinho um pouco mais intenso. Porque as pessoas, muitas vezes, não acreditam que a banda vai vir. E aqui é uma festa. Quando o ônibus chega, tira a foto, coloca no Face, chegou, chegou, é realmente isso que você tá falando? Com certeza. E tanto que várias cidades que a gente chega, às vezes em outro ônibus, cada vez aluga um ônibus, de repente o ônibus da gente tá fazendo a revisão e a gente vem em outro ônibus, o pessoal fala, é mentira, a limão com mel não veio não, não acredita, porque quer ver o ônibus da banda. E quando a gente sobe ao palco, eles identificam cada artista, cada músico, cada cantor, ah, é a limão com mel mesmo. Mas a gente percebe essa intimidade, esse carinho que parece um pouco mais com a nossa realidade, que nós somos o interior. 99% da banda de limão com mel, nós somos uma banda de Salgueiro, Pernambuco, que 99% dos componentes são de imunicidades do interior. Ou seja, é lá da Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, várias regiões. E a gente sente essa diferença, esse carinho de você chegar. É tanto que muitas pessoas de cidades do interior que vão lá em Salgueiro dizem, vocês andam normalmente aqui? E a gente, em Salgueiro, graças a Deus, a gente tem essa liberdade por ser a nossa cidade. A gente tem uma sede mais diferente, uma sede mais familiar, porque as pessoas falam, ah, eu conheço, quando é que vai? Você chegou a que dia? Vai viajar a que dia? Como é que você tá? E tal. Tem uma prima minha que quer tirar uma foto com você, aquela coisa mais, mas nós estamos em casa. Mas fora é difícil, as pessoas às vezes nem acreditam que a gente vai atender. A gente diz, ah, faz uma fila que eu vou atender, é mentira, não vai atender não, eu quero atender agora. Calma, vamos fazer com calma para atender todo mundo, senão fica um empurro, empurra, machuca alguém. E eles não acreditam muitas vezes que o artista, infelizmente devido a muitos artistas que não atendem. E às vezes a gente diz que vai atender, e eles não acreditam. Ficam, às vezes até, existe um certo, um certo, podemos dizer, um descontrole que às vezes machuca, as pessoas estão em volta, pessoas idosas, e a gente tem esse cuidado, essa preocupação para não machucar ninguém, e tentar atender o máximo de pessoas possíveis. E a diferença, eu acredito que é isso, o interior ele tem esse calor, é uma receptividade um pouco mais calorosa. E assim como vai acontecer, a gente abre a porta do ônibus, as pessoas já estão aguardando, e já na capital não, geralmente a gente chega nos grandes eventos, por trás do palco, o palco já tem aquela grande produção, você sobe, o público já está lá na frente aguardando. E no interior não, a gente desce no meio da galera já, o pessoal já recebe a gente com muito amor. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.